Boa noite, boa noite, bem-vindo a mais um Filosofia pra Todos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM e também diretamente do canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade. Sexta-feira, você já sabe, sexta-feira é dia da gente filosofar, da gente trazer conteúdo aqui pra Rádio Vibe Mundial e também pro Conhecimentos da Humanidade e falar um pouco de uma maneira mais fácil de entender a filosofia e como a filosofia, ela permeia a nossa vida em todos os aspectos. Hoje eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, a pergunta é se a gente pode fazer qualquer coisa quando a gente diz que é religioso, que a gente faz parte de uma ordem, alguma coisa assim, se pode tudo ou se não pode e o que é que determina o que pode e o que não pode. Vamos entender o que é, filosoficamente, uma iniciação. A gente nasceu aqui no Brasil, a maioria de nós, alguns de outros países, mas a maioria de nós que nasceu no Ocidente nasceu provavelmente num país católico ou protestante, enfim, um país cristão. O que é que determina que você é cristão? É acreditar nos ensinamentos de Cristo? É, isso me ajuda a me determinar. Então, todo mundo que acredita nos ensinamentos de Cristo é cristão. O muçulmano, por exemplo, que lá no Corão tem Cristo como um profeta, Jesus como um profeta, ele é cristão também? Então, já que ele está acreditando nos ensinamentos de Jesus, não, né? O que faz um cristão ser um cristão é a entrada na religião. E tem um nome para essa entrada na religião. E você vai lembrar quando eu falar, chama batismo. Quando a gente é batizado numa religião, vamos pegar o exemplo aí, então, do catolicismo, do protestantismo, enfim, do cristianismo como geral. Quando a gente é batizado, teoricamente, a gente está dizendo estou entrando nessa religião, estou marcando o meu momento de início nessa religião. Logo, a gente está passando pelo que a gente chama de iniciação. Essa palavra, ela ficou muito atrelada à ideia de uma ordem iniciática, como a Rosa Cruz, como a maçonaria. Mas, toda vez que a gente passa por uma espécie de um rito, que é feito em forma de um ritual, para entrar em alguma coisa, para começar uma vida nova, é um rito iniciático em algum grau. Por exemplo, quando você vai lá, passa na faculdade, entrou, chega lá no primeiro dia, tem o trote. O trote, ele vem de uma ideia de um rito iniciático dentro das universidades. Ou seja, aquele calor está sendo recebido, ele passa ali por uma brincadeira, passa ali por alguma coisa, para que ele ingresse na vida acadêmica, naquela universidade, e através do trote, ele começa a ter uma ideia de como é a cultura daquela universidade. Aquilo ali é a porta de entrada, é o boas-vindas dele. E isso vai funcionar, no geral, para um monte de coisas. Então, quando a gente usa essa palavra iniciação, ela, na verdade, é um termo mais técnico. Mas toda vez que a gente passa de uma fase para outra da nossa vida, para começar, e tem algum rito que marca, como uma formatura, um trote, uma prova, alguma coisa assim, a gente está passando por um processo de iniciação, de iniciar algo novo, algo, então, iniciático. Pegando ainda a religião cristã, se você não é batizado, você não pode, por exemplo, fazer a primeira comunhão, certo? Ou seja, se você não é iniciado, você não pode seguir recebendo os mistérios daquela fé. E essa palavra mistérios também, ela é muito importante para a gente entender o que é uma iniciação no geral. Só quem recebe o trote na universidade, entra na universidade. Ou não, talvez tenha gente que não receba o trote, mas ali vamos lembrar das universidades, quando elas nasceram, na Idade Média e tudo, a pessoa para entrar na universidade, ela passava pelo trote. Aquilo, era o momento em que ela adentrava a porta do desconhecido, ela ainda não sabia como é que ia ser a universidade, não sabia como ia ser as pessoas, como ia ser o curso dela. Então, de repente, ela entra e ela tem acesso a esse mistério. É a mesma coisa no cristianismo. Se você não é batizado, você não vai receber o mistério, por exemplo, da comunhão. Receber a hóstia ali na sua primeira comunhão, para depois você poder ir na missa e comungar. Isso é muito interessante. Como eu disse, essa palavra mistério, ela tem a mesma raiz da palavra misticismo. Místico. Quando a gente ingressa, então, principalmente numa religião ou numa ordem iniciática, iniciar quer dizer que eu estou apto a receber os mistérios daquela religião. Então, muitos cristãos não gostam da palavra misticismo, místico, porque isso está associado a coisas que eles aprenderam que é errado, que é ruim, que não é de Deus, essas coisas todas. E aí, misticismo, que vem de mistério, está em todas as religiões. Como assim, Léo? Você está falando que no cristianismo tem misticismo? Tem. Toda religião tem uma base mística. E por mais que essa palavra ficou aí com essa pecha de coisa ruim para muita gente, não existe religião sem misticismo. Quando você está lá na missa católica e o padre vai lá e está ali naquele momento que ele está consagrando o ritual, fazendo a consagração para ter a comunhão e tudo, que ali ele está ensinando sobre a transsubstanciação da matéria, da carne, que Jesus morre em carne, volta em carne e ressuscita em carne. Ele está ensinando o grande mistério. E ele fala, aqui está o mistério da fé. Ou seja, ele está te dando ali, durante aquele ritual que é a missa, uma lição mística. Ele está passando ao lado místico da religião. O misticismo da religião. O mistério da religião. Então eu só consigo avançar nos mistérios das coisas quando primeiro eu sou iniciado na coisa, essa porta se abre, e depois disso eu avanço e eu consigo beber cada vez mais de fontes mais profundas dentro daquele mistério, seja numa ordem iniciática, seja numa religião. Ok? Cada religião, cada ordem iniciática vai ter o seu jeito de iniciar as pessoas, certo? Então, por exemplo, quando eu me inicio na igreja católica, o meu jeito lá é o batismo. Na igreja evangélica, também lá tem o batismo, lá afunda a pessoa, quando é mais velha, afunda a pessoa no rio, lá, num lugar lá para ser batizada. Pelas águas, né? Como João Batista batizou Jesus. Em uma ordem iniciática, você vai passar por um ritual de iniciação, que aquele ritual tem os símbolos ali que contém uma primeira lição para você entrar naquele lugar. Então, muitas ordens iniciáticas têm como primeiro ritual um ritual de morte e vida, de morrer para a vida antiga e nascer para uma vida nova. Isso acontece em várias ordens iniciáticas diferentes, tem esse primeiro grau, vamos dizer assim, que é o início que a gente vai lidar com uma metáfora, uma analogia a falar, olha, agora você está seguindo por uma via filosófica de aperfeiçoamento pessoal, de autoconhecimento, de uma espiritualidade mais voltada para você ser um ser humano melhor. Então, isso é o início de uma nova vida. Como é que a gente vai marcar o início da nova vida? A gente precisa marcar a morte da vida anterior, que é uma vida de quem não estava afim de fazer essas coisas, estava vivendo uma outra vida e agora nasce um novo você. Então, você marca uma iniciação com um processo simbólico de morte e vida. Como é o nosso nascimento, a gente está ali nascendo para uma vida nova, então, você acreditando em reencarnação ou não, mas é um nascimento, é um momento que marca a nossa vida do início da nossa vida propriamente dita. Então, não dá para simplesmente eu falar assim que eu sou maçom porque eu quero ser maçom de coração. Não dá para dizer que eu sou cristão porque eu quero dizer que eu sou cristão de coração. Não dá para dizer que eu sou judeu porque eu sou de coração, porque eu acho que está tudo bem, que eu estou muito bem com isso. Então, eu sou judeu a partir de agora. Não dá. O próprio judaísmo, por exemplo, ele vem do ramo materno. Então, você só pode ser judeu se você nasce de uma mãe judia. Claro que existem as conversões, mas, em geral, você só vai ser judeu quando você vem de um ventre materno de uma mãe judia. Não adianta seu pai ser judeu, você vir de uma linhagem toda de pais judeus, de todos os lados do seu pai. Isso não vai te fazer um judeu. Essa é a forma que o judaísmo entende a iniciação. E, como qualquer iniciação, ela é um ato sagrado, um ato de início. Então, não dá para eu simplesmente corromper um ato de iniciação para dizer que eu sou algo que eu não sou. Filosoficamente, como é que isso funciona? A gente pode olhar isso de duas formas. Primeiro, o caminhar dentro de uma tradição. Então, se eu me proponho a seguir uma religião, a seguir uma tradição, uma ordem iniciática, o que quer que seja, existem ali os graus, que são os degraus que eu vou subindo para alcançar os conhecimentos mais avançados. E isso é algo que toma tempo porque, primeiro, você precisa ir estudando cada pedaço ali de onde você está indo para que você vá amadurecendo aquele conhecimento e possa ir recebendo graus novos. Existe, por exemplo, na bruxaria tradicional, na bruxaria aberta, vamos dizer assim, existe, por exemplo, uma ideia de graus que são dados para as bruxas em determinados momentos da vida dela. Quando nasce, quando tem uma determinada idade, quando menstrua a primeira vez, quando menstrua a última vez, quando entra na menopausa, enfim, quando a bruxa chega nesses pontos, ela recebe ali alguns rituais específicos para marcar aquele momento da vida dela. Então, não dá para uma bruxa que nunca foi iniciada em nada falar que é bruxa. Ah, eu sou bruxa porque eu sou bruxa. Então, pode ser que seja, mas não dentro de uma tradição. Talvez ela fale, ah, eu sou uma bruxa natural, igual eu sou bruxa porque eu estudo bruxaria. Beleza. Mas ela não pode falar, ah, eu sou bruxa que remonta a tal tradição se ela nunca foi iniciada naquela tradição. E hoje em dia, no meio espiritual, a gente filosoficamente tem que entender que existe um tempo de amadurecimento e de crescimento para aprender determinadas coisas. Você vai estudar Kabbalah, você vai estudar espiritismo, você vai estudar catolicismo, tudo isso tem um tempo. Você vai virar padre e você precisa ir lá, passar por um seminário, estudar, depois você vai lá, vai passar um tempo lá como conhecendo uma paróquia, depois vai para uma paróquia mais afastada, e aí vai crescendo com o tempo, com a maturidade, vai talvez até galgando a hierarquia dentro da própria igreja católica, virando um bispo, um arcebispo, um cardeal, até um papa. Isso funciona em todas as tradições. Outro ponto da filosofia que eu queria abordar é a questão do amor ao conhecimento, que a própria filosofia é, né? Sofia, conhecimento, esse filo, esse tipo de amor que eu tenho por algo quase fraternal, e esse amor pelo conhecimento é o amor que traz para nós a humildade de percorrer cada degrau e cada caminho para que nós possamos amadurecer o nosso conhecimento dentro daquela tradição. Então não dá para pular etapas. Não dá como muita gente faz ainda hoje, antigamente era um pouco mais comum, mas uma prática que eu abomino, às vezes dentro de ordem iniciática, o cara estava num grau tal, outro cara estava numa outra ordem iniciática num grau tal, aí os graus eram equivalentes, eles trocavam graus. Então o cara da ordem X tinha o grau da ordem Y e o da Y o grau da X sem ter nunca passado pela ordem. Eu sempre falei o mistério ele é revelado através dos rituais de iniciação, de elevação de grau. Você chega lá e fala assim, o grau tal é igual ao grau tal, mas o ritual não é o mesmo. A filosofia às vezes das ordens não é a mesma, por mais que o grau possa ser parecido, você não está vivendo aquilo por amor. Você está quase como se fosse trocando Pokémon ali, trocando carta, trocando figurinha repetida. E aí você não aprende nada com isso. não tem um aprendizado, não tem tempo de maturidade, não tem nem idade para você amadurecer certos conceitos. E aí quer às vezes ensinar alguma coisa que nem sabe. Hoje a gente tem no meio espiritual dois tipos de pessoas que são um problema para a espiritualidade hoje. A espiritualidade ela sempre foi um lugar de meio terra de ninguém. Qualquer um chega falando que incorpora Blavatsky que incorpora o Crowley sai falando que é isso, que é aquilo. Quase como se tivesse uma autoridade espiritual autoimposta e tem gente que acredita. Então a gente tem dois tipos hoje de pessoas que são perigosas. Essas que não estudam a fundo mas que e quando eu digo não estudam a fundo não fazem parte das tradições de estudar, de ter não só aprender porque gente hoje você vai na internet você acha tudo. Tem os rituais da maçonaria ritual de um monte de lugar está tudo na internet mas quem disse que você aprendeu aquilo e aí decorar sai falando um monte de que você aprendeu que você aprendeu num livro e decora e repete é sinal de inteligência mas não é sinal de sabedoria. E aí a gente tem então pessoas hoje no meio espiritual que são iludidas de acreditar que realmente elas são grandes escolhas espirituais saem proferindo qualquer coisa e tem um monte de gente que acredita e ainda defende esse tipo de coisa e tem gente que não acredita em nada mas está ali para ganhar fama status, dinheiro e acaba vomitando um monte de intelectualidades mas não tem nenhuma sabedoria. A verdadeira espiritualidade ela só pode ser proferida ensinada transmitida através de exemplos ou através de palavras quando há sabedoria nela quando há vivência nela a gente começou falando dos cristãos falou de Jesus vamos pegar um exemplo então de que Jesus some durante muitos anos na história bíblica a gente tem histórias ali de Jesus criança pré-adolescente depois ele some e aí aparece lá já com seus 30 anos lá numa espécie de ministério o que é dito né isso não é comprovado isso é uma suposição mas vamos lá é dito que ele passou então lá sei lá dos 12 anos dele até os 30 anos dele estudando isso combina com uma coisa que acontecia naquela época normalmente alguém para ser um sacerdote naquela época essênio um rabino um rave o que quer que seja precisava de 19 a 20 anos de estudo isso então combina com esse ato da vida de Jesus teoricamente ele poderia ter estudado aí 19 anos e ter se tornado um grande mestre para ensinar o que ele ensinou e aí quando a gente olha para isso a gente vê que é um cara que passou por uma vida inteira de aprendizado de estudo ininterrupto para desenvolver uma sabedoria para poder ensinar não é qualquer pessoa que apareceu foi lá no fim de semana fez um curso X meia dúzia de aula de Y e aí já está falando sobre o assunto vai falar talvez com inteligência mas vai falar sem sabedoria e aí esse tipo de gente é muito perigoso não só porque eles enganam não só porque eles tratam a espiritualidade como um negócio ou é só como um negócio eles não têm amor pela coisa não é que eles vivem disso de uma maneira eu vivo da espiritualidade mas eu estou entregando o que eu me comprometo a entregar então não é só que essas pessoas vivem esse caminho elas são muito perigosas porque elas podem alimentar em pessoas crédulas uma fé e uma devoção que quando cai aquela máscara da pessoa que elas colocam na figura de mestre de guru a pessoa entra numa crise de fé como no vídeo da semana passada que a gente falou da crise de fé ou essa pessoa acaba se fanatizando entregando altas quantias de dinheiro de energia vital de tempo para esse mestre para esse guru e a vida dela começa a desandar enquanto a do mestre está sempre andando e aí esse mestre está sempre postando que ele tem sucesso que ele está bem mas a vida das pessoas não está andando no mesmo ritmo ou não está andando e outro perigo dessas pessoas acabar com a seriedade do mundo espiritual de pessoas que trabalham de maneira séria pessoas que estão há anos trabalhando construindo uma estrada porque aí quando alguém de fora quer entrar na espiritualidade olha isso eu falo não eu não quero entrar no lugar desse vai ver lá o que aconteceu com o João de Deus foi um caso no país inteiro aconteceu um cara que era referência internacional olha tudo o que aconteceu o quanto esse cara joga a imagem da espiritualidade no lixo fazendo os absurdos que ele fez e quando ele faz isso ele ele está acabando com o meio espiritual como um todo é que normalmente esse tipo de gente tem o ego tão inflado é tão narcisista que não está nem aí que ah, deu errado queimei a espiritualidade vou pular para outro lugar vou passar para outra coisa e aí fica pulando de galho em galho experimentando uma coisa aqui daqui a pouco vira coach daqui a pouco se converte a não sei o que vira político vai virando essas coisas aí para ir saindo um pouco ali do meio que está porque começa a se queimar e aí começa que nem um macaco pular de galho em galho para ver qual é o galho que tem mais banana e aí ele se aproveitar dos bananas para fazer o que ele quer eu venho falando isso há anos no conhecimento da humanidade quer fazer alguma coisa com alguém ver da onde essa pessoa veio pergunta se ela é iniciada alguma coisa e se sim pergunta quem iniciou ela de repente vai na pessoa que iniciou e pergunta mesmo se é iniciado naquilo então sei lá uma pessoa que ensina a tantra e foi iniciada com o Otávio Leal por exemplo que é um cara que a gente já entrevistou no canal algumas vezes ela pode ensinar a tantra porque foi ali iniciada por um cara que tem uma linhagem que você rastreia agora uma pessoa que chega e fala assim não eu sou isso eu sou aquilo eu sou não sei o que não sei o que lá pergunta quem iniciou pergunta de onde ele veio entende agora porque que desde o começo a gente está falando da filosofia da iniciação o porque que é importante a gente ser iniciado numa coisa não adianta falar que eu sinto de coração que eu sou x não adianta a gente precisa ser iniciado e viver a coisa pela qual a gente está falando a gente está vivendo a gente tem que ter propriedade para falar daquilo porque através da propriedade a gente transforma a inteligência em sabedoria e a sabedoria é aquilo que ensina muito mais pela vida pelo exemplo do que por um monte de coisa que qualquer um pode ler em livro ir lá e repetir todo mundo nossa quantas pessoas a gente conhece que lêem mais de um livro por mês pensa nisso quem você conhece que lê tipo 12 livros num ano são raríssimas as pessoas que fazem isso aqui no Brasil então a gente tem um nível de médio de leitura muito baixo até perto para países aqui vizinhos como a Argentina e aí quando você pega alguém que lê 2, 3 livros num mês que tem uma boa memória que sai repetindo tudo que nem um papagaio a gente tende a ir lá achar que a pessoa é inteligente passe a não julgar as pessoas pela inteligência mas pela sabedoria beleza espero que vocês tenham gostado de mais um filosofia pra todos a gente se vê sexta-feira que vem aqui na Rádio Vibe Mundial sempre às 18h30 ao vivo pra fechar a sua semana com um pouco de filosofia pra pensar um pouco aí pro seu fim de semana ser um pouco mais rico então um bom fim de semana pra vocês um beijo no coração e esfirras de sabedoria